Tanta gente vem julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo mostrou que a pessoa tão boa, com amor, só que me usa Quantas vezes eu pensei com você, quero não te esquecer Mas foi dentro, mas eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, qualquer diferença nunca foi a chapão Não era amor, nunca foi amor, ninguém te merece, nunca te vai chorar Tem coisa na vida, e a gente não perde, a gente se livra Não teve amor, nunca foi amor, qualquer diferença nunca foi a chapão Não teve amor, qualquer diferença nunca foi a chapão Não teve amor, qualquer diferença nunca foi a chapão O Face tá me vedando, não quer que eu poste isso no Face Então tô indo lá no Youtube, Cláudia Pires, tá? Dançando na sala, dançando no quarto, Joel Macalipso Eu sou fã dela, mas não sou fanática Eu sou fanática por Jesus, isso é diferente, ok? Beijos! 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 A CIDADE NO BRASIL